Olha o barulho que ele faz Tá vendo como ele é rouco? Esse é um macho Agora eu vou pegar pra vocês a fenda Pra vocês verem como que ela grita Aqui meus amigos, como o barulho dela já é mais forte E a partir do momento que ela vai ficando mais velha Esse barulho vai ficando mais Dá pra perceber melhor Ela é mais rouca Tá vendo? Eu tô tentando filmar direitinho Mas os ganhos estão aqui em volta de mim E acaba atrapalhando O som do vídeo Mas aí pessoal, no caso Esse é o macho e essa é a fêmea A fêmea, como vocês podem ver Ela grita muito mais alto e é mais rouca Agora eu troquei e peguei o macho Olha pra vocês verem Ele não grita daquele jeito Tá vendo? Ele é bem mais silencioso E pessoal, eles aqui ainda vão fazer dois meses Mas já dá pra perceber Tá vendo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu espero ter ajudado também Desculpa qualquer coisa que tenha falhado aqui Eles estão até precisando tomar banho Tá vendo como estão sujinhos Porque eles estavam em um lugar Preso, né? Que eu deixei eles presos Só vou soltar daqui a algum tempo E eu espero ter ajudado vocês Um abraço a cada um de vocês E até o próximo vídeo